O quarto foi da minha mãe, da minha mãe idiota brincando Tô brincando, eu sou muito sexy Quebrei de mentirão A privada me jogou assim Ai meu Deus Que doce Aqui é o que o Fred tá fazendo Ele parece que vomitou Agora deixem o Fred O que é o Fred? Ele é um mitado Você tem algo com o Fred Ele não estava Ele não estava Ele está com medo Ele é muito melhor Ele comer do que ele Só que ele ia comer algo Meio nojento Ah que nojento, nojento E tem comida muito boa E também como eu tenho um quadrinho no jantar Afinal é muito legal Tem um corpo e uma boneca Ai que bonequinho é minha Tira essa boneca minha Do corpo do Fred nojento Mastiga, mastiga, mastiga Mastiga, mastiga, mastiga Achussi, mastiga, 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 mastiga Ai, pega meu cocôzinho Que coisa, pedra Acho que a pedra vomitou Mas ela só tá falando em vômito Que bagulhice Ela ainda está aqui Ela quem? Bom, eu acho que ele quis pegar isso Deve ser alguma pessoa presa dentro Talvez uma pessoa, é um braço Eu tô olhando O que é isso que tem que despedir Porque você não vai gostar Amor, porque morreu Tem uma perna e uma bota Que nojo, babá E quer dizer que você come uma bota Com um corpo Nojo, ai, uma amarela Eu não tomo este lado Não tinha conseguido fazer uma perna E a morrola desmaiou Ela ficou com medo Tanto de eu fazer uma coisa Que vai ficar melhor E ela vai acordando De triste, triste Pinha, beleza Eu espero que seja hora Porque eu sou para a minha cabeça Parece um doado Eu tô tão doado Ai, o que é isso? É o corpo com uma cabeça Ai, que horror É o corpo com uma cabeça É o corpo e a minha nuca Com uma cabeça Olha, não vai É o meu bisluor O meu bisluor É o meu bisluor O seu bisuão É o meu bisuão Ai, meu bisuão É o meu bisuão O meu bisuão É o meu bisuão Tenta aí o bisuão É o bisuão Tenta aí Ai, eu morreu E a minha mulher Me quer ganhar E o bisuão E lá vem ela forando com o morro da vossa ovelhinha. Lá vem a moa, descendo o morro da vossa ovelhinha. Olha que ele balnece. Aaaaah, cabelo horrível! Onde? E aí, parece que esse cachorro que perde é a pasta boa. Isso é muito foda da estação, tchutchum. Muito doido, eu tenho a sua vossa limpando. Ai, isso é muito ruim pra mim. Eu quero ver o foda assim. Quirme! Quirme! Você não é uma anta, né amor? Quem é que vai beijar essa coisa horrível? Ele dá um fado. Beija pra eu ter um robinho. Olha só, aqui assim mostra coisas. Olha só, aqui tem a minha mãe. Ainda não é muito ruim. Ainda não é muito ruim. Deixa eu ver. Olha só, aqui tem a minha mãe. Olha só, aqui tem a minha mãe. Olha só. Olha só. Ai, vai pra cama Ih, eu tenho que ir lá O Hello Kitty vive aqui A cabeça vive na Hello Kitty Ah, tira Vai me chocar Olha de carnaval Também que é de galo, lugar de ver Ai, tira, então de mim Que vem deixando um galo, lugar de ver Bom, se você é um galo, lugar de ver O que você é? Ai, eu não vou ligar o sol O que você é? O que você é? OI! OI! Eu já sei que vai fazer Fred voltar a minha namorada. Você gosta de gente com vermelho alto? Eu gosto de garotos altos, morenos e bonitos. Ai, eu sim, eu não moro com garotos. Parece que sou especial. Sério? Então você ira alto. Procurso, querer e querer novamente. É, é uma ótima ideia. Agora ela não põe uma folha na câmera, que horror! Ou é, ao menos eu posso retirar tudo que tem aqui. Olha, privados. Olha só que show! O chapéu não é vermelho. Bom, o que você tem que ter para ser bonito? Use um colar, use um colar, um colar, um colar, deixa que eu quero um bonito. Ah, que perfeito! Tem um colar gris! Então é bom você usar a água na parte ali. Seria Fred, que legal! Maravilha! Que legal! Maravilha! Maravilha! Que que é isso? É uma Batman! Maravilha! Maravilha! Daqui a pouco eu vou... Aaaaah! Vou dar um outro vídeo! Maravilha! Maravilha! Maravilha!